Antes de ler, vamos orar, irmãos. Senhor, nós estamos aqui, juntos, diante da Tua Palavra, que é a verdade absoluta, infalível, inerrante. A Tua Palavra, que é escudo e broquel, que ilumina os nossos corações. A Tua Palavra, que jamais falhará. E quando nós lemos a Tua Palavra, Senhor, a Tua voz é ouvida no meio da comunidade daqueles que Te amam. Então, nesse momento, depois de cantar tantas músicas belíssimas, nós queremos curvar o coração, dando ao Senhor, oferecendo ao Senhor a nossa profunda devoção, total devoção à Tua Palavra. Não há nada nesse mundo, nem no cosmos, mais importante do que a Tua Palavra. E ela é a única verdade, não há outra verdade. Então, que o Senhor possa nos abençoar, falar ao nosso coração, nos instruir, nos direcionar, para que quando este encontro acabar, a gente possa sair daqui mais forte, mais firme, mais crente, com o coração mais alegre na Tua presença, para a glória e honra do Teu Santo Nome. Amém. 1 Coríntios 11, do 23 ao 28. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beber, diz, em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Até aqui, irmãos. Irmãos, a ceia do Senhor, que é o que nós vamos celebrar daqui a pouco, ela se diferencia do batismo. Jesus nos deu, assim, duas grandes ordenanças, que nós deveríamos sair pelo mundo pregando, testemunhando e batizando, e celebrando a ceia do Senhor em todo o tempo. Só que o batismo, ele é um marco que dá início à nossa jornada cristã. E uma vez batizado, ninguém se batiza de novo, porque aquilo já foi marcante o suficiente, indica, aponta a nossa confissão de fé pública. A gente fala publicamente aquilo que Deus já realizou dentro de nós. Mas a ceia do Senhor, diferentemente do batismo, é uma ordenança contínua, que deve ser observada uma vez, sempre, todas as vezes, constantemente, durante todo o transcurso da vida cristã. E por que que a ceia tem esse diferencial? Por que que ela deve ser celebrada sempre? Por várias razões. Mas talvez a principal razão seja pelo fato de que a ceia do Senhor atribui significado à vida cristã. E ela dá ressignificado à natureza humana. E a vida do ser humano precisa de significado, senão ela se perde. Ainda mais no tempo em que nós vivemos, tempo do qual eu falo constantemente aqui, a pós-modernidade, onde as pessoas estão confusas, perdidas, numa situação assim, complexa. O ser humano não está vivendo um bom momento. Hoje eu estava vendo um jornal, na hora que eu estava almoçando de tarde, e vi numa faculdade em São Paulo, um grupo com dezenas de pessoas parados na porta de entrada do Enem para impedir que os alunos atrasados entrassem. Você entendeu o que eu falei? Impedir. E cantando em coro, vai perder, vai perder, vai perder. Isso não é normal não, irmãos. A repórter apresentando o Enem, ela estava perplexa, ela disse, eu estou horrorizada, eu nunca vi isso na minha vida. E ela dizendo exatamente isso, que alguém possa trabalhar, se dispor, sair de casa, se reunir, mobilizar um grupo para poder prejudicar pessoas. O pessoal já chega atrasado, já chega já com a cabeça enlouquecida, não é? E aí alguém grita assim, não pode caneta preta não, é azul. Aí o cara fica nervoso, se perde, sai correndo, dá cabeçada na parede. As pessoas estão sem significado para viver, sem compreensão da própria existência. E esse é o problema do homem contemporâneo. Nós vivemos numa fase, irmãos, de excesso de praticidade, de excesso de racionalismo e de excesso de superficialidade nas relações. E quando nós nos reunimos, eu já falei aqui várias vezes, muitas vezes nós nos reunimos e estamos juntos, mas estamos sós. Estamos juntos, em grupos, na igreja, mas não temos conexão uns com os outros. não há relações de reciprocidade, nós não damos respostas uns aos outros. Perdemos a essência, perdemos a natureza, ficamos antropocétricos, egoístas. E muitos líderes, mal intencionados ou ignorantes, ou perversos, ou porque não conhecem as escrituras, ensinam a crente de todas as idades, que ser crente é preocupar-se consigo mesmo, ser crente é encontrar razão na própria existência, ser crente é ser atendido por Deus nas suas próprias necessidades. mas eu pergunto aos irmãos, qual necessidade, qual demanda, qual resultado vai satisfazer o nosso coração? Porque depois de uma demanda, vira outra. Depois de uma situação, vira outra. Depois de uma bênção, vira outra. Depois de um sonho, vira outro. Depois de um plano, vira outro. O que vai trazer satisfação ao coração do homem? A Bíblia vai nos mostrar, e a história também vai nos mostrar, e o nosso tempo vai mostrar isso com muita clareza. Que quanto mais o homem olha para si e para as suas próprias questões, mais ele se frustra. Nós temos hoje, por exemplo, uma geração de cristãos frustrados. Consigo, com a igreja, com a comunidade, uma geração de obreiros frustrados com o seu ministério, com a sua vocação. As expectativas estão neles mesmos. Às vezes estão também em mitos. E você observa que o ser humano já enfrentou, permanece enfrentando, e agora parece que enfrenta com muita força uma grande crise existencial. Quero lembrar os irmãos, algo que eu já disse aqui, várias vezes, a ceia não é sobre nós, irmãos. A ceia é sobre Jesus. Nós não somos o centro da história. Cristo é o centro. Nós não somos o centro nem da nossa própria vida. na verdade, tudo o que existe no cosmos, tudo o que existe, existe para glorificar o seu Criador. Nós somos como satélites, não temos luz própria. A luz que brilha na nossa vida, resplandece porque vem de outra fonte, que é o Senhor. Esta fonte é que dá significado e essência à nossa própria natureza, mas o ser humano não consegue ter essa percepção. Por isso, o Senhor Jesus implementou, colocou na nossa vida, na nossa jornada cristã, esta ferramenta, que é a ceia do Senhor, como uma cerimônia, um memorial, constante, contínuo, para resgatar, devolver, firmar, fixar, ou como diriam alguns irmãos, colar na nossa mente o significado real da nossa existência. Se não houver significado, a nossa vida perde o sentido. Há pessoas que morrem por causa do trabalho, há pessoas que morrem por causa da arte, há pessoas que morrem por causa dos seus planos, morrem por causa de filhos, de mães, de pais, de maridos, de esposas, morrem, fraquejam, fracassam, tropeçam, se entristecem, por conta de projetos que se deterioram diante dos seus órgãos. E aí vão se frustrando, se aborrecendo, se enjoando de viver, porque parece que não há mais razão para existir. Mas nós somos cristãos, e o cristão tem razão para existir, porque Cristo devolveu à sua vida um significado que foi perdido assim que o ser humano foi criado, lá no início, lá na criação, lá no Éden. Não digo com isso que nós não podemos ter sonhos expectativos, nem projetos, nem perspectivas. Se eu dissesse isso, seria leviandade da minha parte. Eu mesmo tenho os meus sonhos, os meus projetos. Mas o que eu quero dizer nessa noite, e quero lembrar os irmãos, é que nada satisfaz completamente. Tem um hino antigo dos vencedores por Cristo, vou deixar aqui o hashtag para a Marta, que curte músicas antigas, antiguíssimas, músicas ancestrais. Satisfação. Lembra dessa música, Marta? Satisfação é ter a Cristo, não é melhor prazer do que isto. Sou de Jesus e agora eu vivo em satisfação sem fim. Músicas que refletem aquilo que Deus representa pra nós. A vida, ela é imutável, ela é, perdão, ela é mutável, pulsante, efêmera, passageira, fugaz. E ela vai nos destruindo. E nós vamos perdendo a vontade de viver à medida que os nossos olhos estão fixados naquilo que vai acabar, como já nos ensinou o apóstolo João, na sua epístola. Não ameis o mundo, nem as coisas que nele há, porque tudo que há no mundo passa e desaparece. Também nos ensinou sobre isso o nosso irmão que escreveu a obra de Eclesiastes. Ele diz, na vida há tempo pra todas as coisas, mas tudo, tudo, absolutamente tudo é vaidade. A vida do homem é como a sombra, é como a nuvem que passa e se perde. A Bíblia é firme em dizer isso, mas, por causa do nosso tempo, por causa da pós-modernidade, por causa da fraqueza dos púlpitos, da ausência da teologia, da pobreza bíblica, pastores, líderes, irmãos, insistem em dizer, insistem em dizer que o que dá significado ao homem são as conquistas. Quantas músicas, quantas mensagens, quantas palavras nós ouvimos sobre conquistar, multiplicar, encontrar, alcançar, ter, receber, ganhar. Homens e mulheres que insistem em dizer que o que dá significado à vida do homem é aquilo que ele possui, ou aquilo que ele faz. cometem erros ou pecados ao associar, inclusive, o ter e o poder à bênção, como se um casal com filhos fosse abençoado e um casal sem filhos fosse amaldiçoado. Ou um casamento que deu certo fosse abençoado e um casamento que deu errado fosse amaldiçoado. Ou alguém que prosperou, enriqueceu, fosse abençoado e alguém que está endividado fosse amaldiçoado. E nós, então, carregamos esse fardo, esse peso que nos oprime de não termos alcançado aquilo que nós projetamos e desejamos. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que o Senhor nos ensinou e não é para isso que a ceia aponta. Pelo contrário, cito aqui o texto do apóstolo Paulo, se esperamos por Cristo apenas nesta vida que vivemos, irmãos, se a nossa expectativa em Cristo passa apenas por esta vida que vivemos, então, somos certamente os mais miseráveis de todos os homens. Ou, como diz a versão mais recente, somos dignos de pena porque não temos esperança. O apóstolo Paulo, inclusive, afirma categoricamente se não há por vir, se não há eternidade, se não há vida eterna, se não há ressurreição, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. não há significado, essência, desejo, alegria, prazer na vida que nós levamos. O ser humano, irmãos, busca satisfação e significado naquilo que ele tem, seja na cultura, seja na arte, seja na beleza, seja naquilo que ele possui. E ele se acostuma a fazer isso. Já citei aqui também um texto de Ferreira Goulart, onde ele afirma a arte existe porque a vida não basta. Então o homem busca a beleza dos quadros, das músicas, das esculturas, daquilo que existe pra que isso preenche o seu coração. Alguns encontram isso na natureza, outros encontram isso nas religiões, outros encontram isso no esporte, seja como for, o ser humano precisa de uma realização de um passo, de um encontro transcendente, porque ele sabe que se isso não acontecer, ele não encontrou essência pra sua própria vida. Mas enquanto o homem procura isso fora de Deus, não encontrará. A ceia do Senhor, então, traz de volta pra nós, nos resgata, nos lembra o significado da nossa existência. Porque na ceia nós olhamos para o passado, para o presente e para o futuro. Encontramos sentido naquilo que foi realizado, encontramos sentido naquilo que vivemos agora e encontramos sentido para a expectativa que nutrimos no nosso coração. Então, vamos pensar numa coisa de cada vez. Primeiro, vamos pensar no passado. por que Cristo morreu? Por que ele morreu, irmãos? Morreu porque a criatura rompeu com o Criador. O ser humano rompeu com o Criador que existe para sempre. E por conta disso, a criatura mergulhou em profunda escuridão. Era necessário reconectar-se com o Criador. Sem o Criador não há vida, nós estamos mortos. quando a Bíblia fala sobre estar mortos ainda vivos ou quando fala sobre morte espiritual ou sobre morte no interior, ela se refere a esta ruptura. O ser humano, se ele não tiver um reencontro com o Criador, está morto na sua natureza. Por isso, como eu disse hoje de manhã, Jesus nos ensinou que ao nos salvar, nos transformar, ao nos encontrar, ele nos livrará da segunda morte. Aqueles que me conheceram, diz o Senhor, eu os livrarei da segunda morte. Isso significa o quê, irmãos? Que nós já estamos mortos. E há uma outra morte ainda pior, que ao passar o nosso tempo e o nosso corpo perecer, o ser humano ficará distante do Criador por toda a eternidade, seja lá o que for isso. só em pensar nesse tipo de coisa causa horror. Porque é a eternidade da escuridão, de morte completa, sem nenhuma conexão com a existência. A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 3, versículos 10, 11 e 12, que não há um justo, nenhum sequer, não há um que entenda, não há ninguém que busca Deus porque todos se extraviaram, todos são inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer, todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E isso não tem a ver com moral, tem a ver com natureza humana, repito o que disse hoje de manhã, os que não tiveram um encontro com o Criador, os que não se reconectarem com o Criador, se forem viciados nas mais terríveis drogas, perecerão, mas aquele que está puro, que nunca experimentou droga nenhuma, se não tiveram um encontro com o Criador, também perecerá. Aqueles que se prostituíram por toda a vida, que experimentaram todos os tipos de males e podridão social, se não se encontrarem com o Criador, perecerão, mas aquele que é justo, honesto, honrado, íntegro, nunca cometeu um mal sequer, se não se encontrar com o Criador, também perecerá, porque a salvação, a eternidade, a vida eterna, não depende da nossa moral, nem da nossa conduta, só será salvo, só viverá eternamente, aquele que tiver um encontro pessoal, legítimo, intenso, verdadeiro, completo, com aquele que vive e reina para sempre, que é o Senhor Jesus. Não há possibilidade de vida eterna fora do Senhor, é o que a Bíblia diz e é o que nós cremos. então a ceia resgata a essência da nossa natureza e a nossa dignidade. A palavra de Deus vai nos ensinar que a criatura rompeu com o Criador, se afastou dele completamente, mergulhou em profunda escuridão, como nós lemos na abertura do culto hoje no texto de Isaías 61, tristeza, escuridão, morte, desespero, é assim que o homem ficou e foi assim que ele se estabeleceu. Então o homem estava perdido, sem o Criador ele está perdido, pense na sua existência, pense na sua existência. Quando alguém conversa com você e pergunta onde você é, de onde você veio, quem é seu pai, quem é sua mãe, onde você mora, nós precisamos de significado, irmãos, precisamos de um rumo, de um norte, de uma história que vem antes de nós. Então quando você, por exemplo, encontra o brasão da sua família ou encontra a história da sua família na internet ou descobre que você tem um parente riquíssimo que mora num lugar riquíssimo e que você é o único herdeiro, o que você diz? Glória a Deus. Mas na verdade não é o dinheiro que está em jogo, é a sua origem. Observe como isso é importante, quando você encontra, por exemplo, para uma pessoa que foi adotada, pais adotivos, teve uma vida maravilhosa, gloriosa, mas se você não contar para ela que ela é adotada o dia que ela descobriu, a primeira coisa que ela vai querer fazer é conhecer os seus pais de verdadeiro. Há um clamor dentro do coração humano por identidade, por natureza, por existência, e isso foi perdido quando o homem rompeu com o Criador. Então o próprio Deus veio na nossa direção. A mesa está pronta porque o próprio Criador preparou a mesa, preparou a mesa para que nós pudéssemos nos encontrar com Ele. Lembre-se do texto do Éden, Deus disse a Adão, disse a sua mulher, se vocês comerem do fruto daquela árvore, certamente vocês morrerão. e eles comeram e não morreram porque o próprio Criador os poupou com a sua misericórdia. No Éden, irmãos, pelo menos nos textos que nós lemos e naquilo que nós pensamos, não havia sacrifício, nem religião, nem morte, mas o homem e a mulher assistiram perplexos o Criador pegar o animal, arrancar a sua pele e os vestiu. Eles viram a mudança da realidade, viram também a mudança do Estado. lugar tranquilo, abençoado, com tudo de bom, de repente eles saíram dali para uma terra dura, com espinhos, com problemas, tiveram que trabalhar, se inclinar, se esforçar para ter alguma coisa. Antes havia vida, mas de repente a morte se espalhou por todo lado. Não perderam o seu corpo, o seu coração não parou de bater, mas a vida ficou uma porcaria, porque sem o Criador a vida fica um lixo. É o Criador que dá ao homem existência, capacidade, conhecimento, sabedoria, entendimento e faz tudo isso com uma única intenção, resgatar o homem da sua profunda escuridão. E isso acontece por causa da sua graça. Então, quando olhamos para a mesa, irmãos, pensando no passado, vemos a obra incrível que Deus realizou por nós. Nós estávamos mortos, não mortos por causa da moral, mortos porque estávamos desconectados do Criador, mas então o Criador veio e nos reconectou com Ele. Esta mesa simbolicamente armada aqui nesta noite representa um fato muito objetivo. Nós éramos zumbis espirituais, mas hoje nós estamos aqui completamente vivos para a glória de Deus. Recuperamos a nossa identidade, a nossa natureza, a nossa capacidade existencial. Deus devolveu ao homem a sua dignidade por causa da obra que fez na cruz. Não estamos aqui porque escolhemos, não escolhemos nem a igreja da qual participamos, estamos aqui porque o pastor do rebanho escolhe o aprisco onde cada um de nós vai habitar. Ele sabe do que nós precisamos, com quem nós devemos conviver, que tipo de alimento é necessário para o nosso crescimento porque ele é o dono de todas as coisas. Nós não somos donos do nosso próprio nariz, é o Deus eterno que nos conduz e isso não deveria ser motivo de tristeza, pelo contrário, ainda bem que nós temos um Senhor que nos conduz, que nos guarda, que nos dirige e tudo isso aconteceu por causa da sua graça. Ninguém aqui presente nessa noite estava no Golgotha, ninguém aqui viu a cruz, ninguém viu o madeiro, ninguém viu Cristo, ninguém viu a tumba, ninguém viu a pedra se abrir, ninguém aqui viu milagre nenhum, como nós fomos alcançados? A misericórdia de Deus alcança o homem de geração a geração, nós não vimos nada, não temos uma imagem, uma foto, nada que comprove o que aconteceu, ou nós somos muito loucos e a chance é grande, ou o Espírito de Deus nos iluminou, e não da mente para dentro, mas de dentro para fora, a água da vida brotou no nosso coração, e isso só foi possível porque Cristo morreu por nós, nos substituiu e deu significado, portanto, nunca mais, nenhum de nós deve dizer que é verme, que é maldito, que tem problema, que é uma porcaria, não, Cristo morreu em nosso lugar, isso significa que Deus deu valor a sua criação, mesmo que nenhum de nós aqui consiga valer coisa alguma, ao olhar para mim, para você, ao olharmos uns para os outros, o que nós vemos? Cristo em nós, esperança da glória, e isso devolve a essência da nossa razão, não estamos aqui para cumprir o ritual, nós estamos aqui porque Cristo nos ressuscitou dos mortos, nós estamos vivos para a glória de Deus, amém irmãos? E isso resgata a nossa identidade, a nossa natureza, nós somos crentes irmãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, nós temos vestes brancas, preparados para entrar nas regiões celestiais, e ainda bem que não depende da nossa própria caminhada o conseguir chegar lá, nós chegaremos lá, porque realmente como dissemos hoje de manhã, há poder no sangue de Jesus, e isso resgata a nossa identidade, resgata a nossa essência, os escravos tinham dono no passado, tinham marcas, sinais, símbolos, usavam argolas, tatuagens, cabelos, suas cabeças eram marcadas, seus braços, suas pernas, e agora, que marcas nós temos? Nós temos a marca de Cristo em nós, nós temos um dono, Deus é nosso dono, louvado seja o nome do Senhor, e Ele dá direção para a nossa existência, então cada vez que eu participo da ceia, eu me lembro do passado, o passado que mostra onde foi que o significado da minha vida foi recuperado, foi na cruz, foi no dia da ressurreição do Senhor, a minha vida recebeu ressignificação, então por isso eu posso estar aqui, agora eu quero falar do presente, o significado do presente, os irmãos já perceberam como Jesus fala, façam isso todas as vezes, todas as vezes, a ceia deve ser repetida, e a principal palavra deste evento que a gente realiza é memória, a ceia deve ser repetida para que fique na nossa memória, e a partir da lembrança do que Cristo realizou no passado, eu estou pronto para viver no presente, então o apóstolo Paulo diz, examine-se pois o homem a si mesmo, agora bote a sua cabeça para funcionar irmãos, qual de nós aqui pode examinar-se a si mesmo e aprovar-se? posso ficar esperando até amanhã aqui, qual de nós aqui hoje vai fazer uma autoanálise, um autoexame e vai dizer, ok, estou ótimo, quem tem coragem levante sua mão? Tenha coragem, se o texto bíblico diz que nós devemos nos examinar e nenhum de nós pode se examinar e simplesmente se aprovar, então que sentido o texto tem, se for moral nós estamos perdidos porque todos nós nos reprovaremos agora e diremos muito obrigado senhor, valeu pelo convite, partiu casa, let it go, então a Bíblia não fala sobre isso, há um outro valor embutido no texto, examine-se pois o homem a si mesmo, a partir de qual perspectiva? da perspectiva de Cristo, examine-se pôs o homem a si mesmo ao olhar para Cristo quem é Cristo? o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o grande vencedor, cujo sangue puro foi derramado na cruz do calvário, quem é ele? o Messias, o escolhido de Deus, o aprovado por Deus, aquele que venceu a morte, ressuscitou, cantamos aqui, quem é Cristo? aquele que reina para todo o sempre, no princípio era o verbo, estava com Deus e era Deus, e lá no Apocalipse ele está, está no início, está no final, ele está em todo o tempo, é tudo por ele, para ele e através dele, glória seja dada a ele eternamente, ele é a razão de estarmos aqui, então examine-se pois o homem a si mesmo, significa, olhe para Cristo, veja quem você é, observe o que ele fez, veja onde você está, reconheça os seus pecados, agradeça pela graça de Deus, como pão e beba o cálice, examine-se pois o homem a si mesmo, é a realidade presente, se eu disser que não tenho pecado, eu estou mentindo, estou maluco, não é irmãos? Como nos ensinou João, aquele que diz que não peca, mente, e mais do que isso, chama Deus de mentiroso, mas, ao mesmo tempo que eu não posso negar, ser pecador, eu não posso me aprovar, como me aprovarei? Como vou dizer que sou digno de participar? Claro que não, a ceia é a reunião dos indignos, nós somos todos indignos, mendigos, homens e mulheres que estavam jogados para fora, os trabalhadores da última hora, sem roupa, sem dinheiro, sem condição, sem condição de nada, como é que diz o texto? Venham, sem dinheiro, e comprem, é, somos nós, sem condição, sem capacidade, olhamos para Cristo, olhamos para o texto, olhamos para a nossa condição, só que, ao invés de nos entristecemos, nós devemos nos lembrar o que? Deveríamos estar destruídos, entretanto, onde superabundou o pecado, superabundou a graça de Deus, deveríamos estar mortos, deveríamos estar perdidos, mas estamos aqui, por que estamos aqui? Por que amamos o Senhor agora? Amamos o Senhor agora, porque Ele nos amou primeiro, examine-se, pois o homem é a si mesmo, e veja que não tem condição, não tem capacidade, não tem nenhum mérito, não tem honra, não tem dignidade, se ninguém tem, quem tem? Cristo tem, louvado seja o nome do Senhor, Ele tem dignidade, e glória, e tem condição, e tem autoridade, estamos aqui, não porque merecemos, ou porque podemos, estamos aqui, por que Cristo assim desejou, louvado seja o nome do Senhor, examinar-se a si mesmo, é a realidade presente, é abrir mão da hipocrisia, é não ser hipócrita consigo mesmo, Deus não quer que sejamos hipócritas, a ponto de achar, ou pensar que não temos pecado, mas também não quer, que a gente enlouqueça da cabeça, a ponto de achar, que somos completamente indignos, e assim podemos dizer, não, eu não tenho condição, de participar da ceia hoje, então o diácono, pega ali a cestinha, vai até o irmão, irmão não, hoje não irmão, porque hoje eu não estou bem, sabe quando é que você vai estar bem, para participar da ceia? Fala aí, nunca, nem hoje, nem amanhã, nem mês que vem, nem, tem uma péssima notícia para você, sabe quando é que eu e você, seremos aptos para estar aqui? Nunca, em momento nenhum, sabe quando é que a gente vai estar bem, com a gente mesmo? Nunca, bendita a graça que abundou sobre nós, irmãos, bendito o sangue que nos limpou, bendito o dia em que Jesus nos chamou de filhos, não porque merecemos, mas porque ele quis, esta é a realidade presente, então como é que nós tomamos a ceia? Com humildade, com reflexão, choramos as nossas mazelas, mas sorrimos de alegria, mas sorrimos de alegria, começamos chorando, terminamos alegres, começamos tristes, terminamos felizes, começamos reclamando, terminamos gratos, porque entramos com cabeça baixa, mas saímos daqui com versos reais, salpicadas pelo poderoso sangue de Jesus, esta é a realidade presente da ceia do Senhor, que atribui significado, qual o significado que a realidade presente nos atribui? todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder, de serem chamados, filhos de Deus, então você pode dizer, se você teve um encontro com Cristo, se você nasceu de novo, se você foi lavado e remido no sangue de Jesus, se você teve um encontro transcendente com Ele, se você foi batizado, se você já falou isso publicamente, então você pode abrir a boca e dizer, sim, eu sou o Filho de Deus, você pode dizer isso nessa noite e diga, sim, eu sou o Filho de Deus, nós somos Filhos de Deus, não porque merecemos, mas porque Cristo Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e todos aqueles que o confessaram, receberam dele o direito, de serem chamados Filhos de Deus, Filhos de Deus, para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor, esta é a nossa realidade presente, agora, nesse momento, se morrermos agora, se o coração parar de bater agora, imediatamente, estaremos na presença do nosso Senhor Jesus, você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso mesmo? Então diga amém! Está uma fé meio murcha, meio insegura, um olho aberto, um olho fechado, tem que ter segurança, ah, mas eu não sinto, não sinta, creia, creia no que Jesus disse, nenhuma das suas palavras cairá por terra, qual é o significado futuro, irmãos, da ceia do Senhor? E é aqui que eu termino, significado futuro, aponta, para algo que é real, concreto para nós, façam isso, todas as vezes que comê-des o pão, beber-des o cálice, porque todas as vezes que vocês comem e bebem, anunciam a morte do Senhor, até o que, irmãos? até que ele venha, então o próprio Cristo, nos ensina, que ele voltará, ele disse aos seus discípulos, capítulo 14, versículo 25 de Marcos, em verdade vos digo, que nunca mais beberei do fruto da videira, até o dia, em que nós beberemos de novo, juntos, no reino de Deus, Jesus fez uma promessa, aos seus discípulos, que a ceia que ele celebrou, com eles, naquela mesa, naquele dia, tangível, palpável, física, se repetiria, na eternidade, então está marcada, na nossa agenda, nós temos marcada, na nossa agenda, um encontro, com o nosso Senhor, chegará o dia, em que ele mesmo, celebrará a ceia, para nós, e nós cearemos, com ele, porque tudo, que a palavra de Deus, diz, se cumprirá, na nossa vida, amém irmãos? a palavra de Deus, é verdadeira, e aponta, para um cumprimento, um cumprimento eterno, uma significação, futura, portanto, mais uma vez, a nossa expectativa, não está, nesta vida, neste tempo, crentes, que nasceram de novo, crentes de verdade, crentes, que foram, lavados e remidos, do sangue de Jesus, não vivem, as suas vidas, preocupados, com a própria existência, eles, eles vivem, o tempo todo, aguardando, o final, da sua jornada, e a sua jornada, termina, no encontro, definitivo, com o seu senhor, crentes de verdade, aguardam, o seu retorno, e o que significa, a volta de Jesus, significa, que nós, seremos, de forma efetiva, cidadãos, da pátria, do reino, do governo de Deus, há um significado, ainda maior, hoje, ele é o nosso rei, nós reinamos com ele, pela fé, mas chegará o dia, em que nós reinaremos com ele, de fato, verdadeiramente, hoje, ele governa, está sentado no trono, e nós, o entronizamos, com louvores, mas chegará o dia, em que ele estará, num trono, de verdade, e nós, nos curvaremos, diante dele, e veremos a sua face, e ouviremos a sua voz, e esse dia, chegará, porque tudo o que ele disse, se cumprirá, na nossa vida, e essa é a nossa expectativa, irmãos, a expectativa bíblica, real, que tudo o que acontece, hoje, pela fé, naquilo que cremos, a partir do que lemos, se cumprirá, de fato, há uma cidade, há um rio, há uma árvore da vida, há um lugar, onde nós, viveremos para sempre, e esse lugar, tem rei, e o seu rei, se chama Jesus, e com ele, nós, viveremos, para todo sempre, e se isso, não estiver, dentro de nós, nós, vagaremos, por esta vida, sem esperança, ainda bem, que a palavra de Deus, resgata, o nosso significado, real, e a vida, do crente, precisa de significado, o que nós somos, somos, filhos de Deus, cidadãos, do reino de Deus, a nossa pátria, não é aqui, este corpo, nos prende agora, agora, mas em breve, Cristo, nos dará, um corpo glorificado, e nós, viveremos com ele, eternamente, então, nenhuma, campanha, presidencial, nenhum, problema, econômico, nada, pode roubar, a nossa paz, a paz, que excede, todo entendimento, que paz, é essa irmão, não é circunstancial, ela está ligada, diretamente, ao Criador, temos paz, com Deus, temos paz, com Deus, pela obra, que ele fez, no passado, temos paz, com Deus, porque ao olhar, para a ceia, sabemos que essa obra, se cumpre em nós, hoje, e temos paz, com Deus, porque sabemos, que ele, preparou um lugar, especial, para nós, você pode dizer, glória a Jesus, vamos ficar de pé, para nós, Legenda Adriana Zanotto